Seleção Feminina goleia a Argentina no segundo amistoso disputado na Paraíba. No segundo amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra a Argentina na Paraíba, o Brasil goleou a rival por 4 a 1 com destaque para um golaço de volta da camisa 10 Márreta. O FIVB confirma as seleções classificadas para mundiais de vôlei de 2022. A Federação Internacional de Vôlei confirmou as seleções que vão disputar os mundiais do ano que vem. No masculino, Rússia, Polônia, Brasil, Argentina, Tunísia, Camarões, Porto Rico, Canadá, Irã, Japão, Itália, Eslovênia, França, Estados Unidos, Sérgio, Cuba, Holanda, Arca, Alemanha, México, Turquia, Egito, Catar, Bulgária e China. No feminino, Holanda, Polônia, Sérgio, Brasil, Colômbia, Camarões, Quênia, República Dominicana, Porto Rico, China, Japão, Itália, Turquia, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Bulgária, Canadá, Tailândia, Argentina, República Tcheca e Cazaquistão. Assim que, vai regência oitavo colocado no ranking brasileiro juvenil de tênis de mesa. Imiés Chateiti, testa positivo para a Covid-19, está fora de luta contra a brasileira Catlin Vieira no UFC.